Então, eu acho que o nível também da competição melhorou muito. Antes tinha muitos placares elásticos, hoje é bem ali apertadinho. É a equipe outra que deixa a desejar ali, mas que está bem parelho. Essa competição mostrou que está bem equilibrado mesmo. E só isso tem a acrescentar para o futebol feminino. Acho que evoluiu muito nessa questão aí. O Vamos para o Jogo recebe hoje uma zagueira. Ela já defendeu algumas equipes no Brasil, como o Paulista de Jundiaí, São Caetano, Portuguesa, Palmeiras e o Tiradentes. Entre os títulos que coleciona está a Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro de 2015, pelo Rio Preto e dois vices brasileiros. Há dois anos, ela defende as cores do Kindemar. O Vamos para o Jogo recebe hoje a zagueira Cimeia. Cimeia, seja bem-vinda ao Vamos para o Jogo. Muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente, viu? Obrigado, o prazer é todo meu. Cimeia, a gente vai falar bastante da sua carreira, principalmente também do momento atual que você vive. Mas eu acho que a gente tem que começar sempre com aquela pergunta de praxe, né? Como que o futebol entrou na sua vida? Então, desde criança, né? Minha mãe dizia que ela me dava a boneca e eu já arrancava a cabeça da boneca para fazer como bola, né? Então, vem desde infância isso aí e aí foi indo. E a primeira oportunidade no futebol veio como? Acho que ele disse que você deve ter começado a jogar na rua. Sim, eu jogava na rua com os meninos e sempre gostei, né? E aí eu tinha um professor da escola e ele treinava meninos, né? No Clube São João, que era na época. E aí ele viu que eu tinha uma qualidade e ele acabou me chamando para jogar no time feminino na época. E aí tudo começou no Clube São João e paralelo ao São João tinha o Jundiaí, né? Que acolhia todas as meninas, as melhores meninas iam para esse time que era campo. E eu comecei no futsal. Então, foi quando eu comecei a jogar. E foi tudo o que aconteceu mesmo no São João e depois eu fui para os clubes paulistas. E aí eu viro paulista de Jundiaí, que fizeram uma parceria com o clube na época. E aí a gente disputava o campeonato paulista. E eu jogava sub-19 ainda. E foi tudo o que aconteceu. Aí eu acabei tendo uma barreira brilhante lá e aí o Socaetano me levou. A Carol perguntou do começo da sua carreira. Eu já quero e agora vou adiantar bastante a fita e vou chegar ao momento atual. Quando você começou jogando na rua, arrancando a cabeça de boneca para chutar e tal. E teve essa oportunidade em Jundiaí e tudo mais. Você imaginava que faria dois gols, até como zagueira, né? Numas quartas de final de um brasileiro sendo fundamental para a classificação do Havaí para a semifinal. E aí já emendando uma pergunta, outra pergunta. É lógico que tem a parceria Havaí-Kinderman, né? Mas a gente pensando no Havaí, no time masculino, dificilmente a gente apostaria o Havaí. Se o Havaí estivesse na primeira divisão do brasileiro masculino e fosse mata-mata, dificilmente alguém apostaria no Havaí entre os semifinalistas do brasileiro. E vocês, né? Vocês mulheres conseguiram. Como que faz esse paralelo entre o futebol feminino e o futebol masculino do Havaí? Então, respondendo a primeira pergunta, em relação aos dois gols, sério, eu não imaginava, mas é assim. A gente vem treinando sempre essa bola parada e, graças a Deus, eu fui feliz nos dois jogos e a gente pôde acertar os dois escanteios aí. E, em relação ao masculino, é totalmente diferente, né? O Havaí, o ano passado, tinha uma equipe boa, né? Mas, infelizmente, acabou caindo. E hoje, eles estão nos altos e baixos ali na competição. Porque hora vence e hora perde. E hoje eles estão bem. Hoje eles conseguiram uma vitória. E, assim, o Egito, eu acredito que eles vão conseguir o objetivo deles lá, né? Que é estar bem ali na segunda divisão para a gente voltar para a elite, né? E, assim, no lado, a gente vem... Segundo ano, a gente chega no final, a gente manteve o conjunto, isso agrega muito. E a gente vai para o ACM aí com todo o respeito à equipe do Sol. E, se Deus quiser, sair com os resultados positivos aí, que é o nosso objetivo. Bom, Simeia, você já conquistou o Brasileirão, como a Carol falou aí, em 2015, pelo time do Rio Preto. O que mudou do Brasileirão de 2015 para o Brasileirão de 2020? E você está muito próximo de conseguir uma vaga nas finais. Olha, eu acredito que evoluiu muito. Em termos de tudo, assim, eu acho que não é o mesmo. Em termos de visibilidade, até mesmo, assim, as emissoras para a Sam transmitindo. Eu tenho o próprio Twitter, todos os jogos ao mesmo tempo, ali no Maicujo. Então, eu acho que o nível também da competição, acho que melhorou muito. Antes tinha muitos placares elásticos, hoje é bem ali apertadinho. É a equipe outra que deixa a desejar ali, mas que está bem parelho, assim. Essa competição mostrou que está bem equilibrado mesmo. E só isso tem a acrescentar para o futebol feminino. Eu acho que evoluiu muito nessa questão aí. Siméia, caso vocês avancem até a final do Campeonato Brasileiro, né? Você pode ser aí a terceira jogadora com mais partidas na história da competição. Como você avalia esse número? Porque hoje em dia é tão difícil, né? A gente conseguir números tão expressivos, assim. Então, o gol que me falou desses números, eu nem sabia. Mas, assim, é bem gratificante. Para mim, é uma honra mesmo. Espero chegar na final aí e ser coroada com esse título. Porque a gente busca sempre, sempre, sempre estar ali no topo. Certo. Siméia, a gente já falou bastante aí do Havaí Kinderman, né? E como você disse, é a segunda vez que a equipe chega à semifinal do Brasileiro. Então, é uma equipe que já está consolidada no cenário do futebol feminino. E você mesmo já tem uma carreira também bastante consolidada, como a Carol disse. E o Samu também, que você foi campeã em 2015. Chegou a uma final em 2018, né? E está aí disputando mais uma semifinal. Mas até você chegar, vamos dizer assim, no topo, né? Do futebol feminino, entre os melhores times. Talvez um dos times com melhor estrutura, que é o Havaí hoje. Você passou por outros times menores, né? E, inclusive, no Piauí, né? E a gente ouve falar pouco até do futebol masculino no Piauí. E como que é o futebol feminino no Piauí? Qual o tipo de estrutura que você encontrou lá? Olha, o primeiro ano que eu fui, foi até a Grazi que indicou. A gente pegou em andamento ainda o Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, foi em 2013. E aí, eles contrataram a gente para as últimas partidas ali. Então, a gente meio que foi ali para tentar levantar o time. Mas o time já tinha perdido umas três partidas. E estava meio complicado. Ainda a gente conseguiu elevar o Tiradentes naquela ocasião. Mas era time de coronéis lá, né? Então, a estrutura era sempre, foi boa, né? E a gente treinava no quartel lá, essas coisas. E o alojamento também era do quartel. Então, em termos de estrutura, era boa. Só que acabou acontecendo algumas coisas lá internas. E caiu um pouco. E aí, quem subiu foi o Abelhas Rainha, né? Que foi para a Copa do Brasil no ano seguinte. E acabou levando aquela leva nossa também. E foi quando a gente chegou na semifinal também da Copa do Brasil. No ano seguinte, 2014. E aí, nós perdemos a ferroviária ainda. E aí, foi ferroviária e, se eu não me engano, São José na final. Mas lá, a estrutura é boa. O que eu tenho para falar do ano que eu tive lá é boa. Ô, Simé, vendo esse momento tão importante e tão importante que você está pensando, pensa em ser alcançado, é um sonho. E falando mais um pouco ainda, lá na frente, como que você pensa em continuar no futebol? Ou se pensa em continuar no futebol? Você estuda e se prepara e já se vê em outras áreas ajudando o futebol feminino? Olha, assim, eu almejo muito essa competição. Porque, para mim, vai ser diferente. Entendeu? Em termos de evolução para o feminino. Então, é uma competição que eu vou buscar com as unhas e dentes. E é uma coisa que a gente quer muito. E a gente já bateu na trave o ano passado. Então, nós temos tudo para estar numa final desse brasileirão. Em relação à outra pergunta, eu já sou formada. Então, eu penso, futuramente, em estar no meio. Ser um auxiliar, uma preparadora, alguma coisa assim, envolvida dentro do futebol mesmo. Eu sempre gostei mesmo. É uma área que eu quero trabalhar e que eu vejo que está aumentando bastante. Você é formada em que? Educação Física? Isso. E como que foi conciliar a faculdade com o futebol? Então, olha, eu, na verdade, eu estudei muito tempo para me formar. Mas só como eu mudava muito de time, assim, tinha que voltar à grade, às vezes não batia. Então, eu desanimei. Onde que eu coloquei na cabeça foi em Rio Preto. Até a Jéssica conversava muito comigo. Não, tem que estudar, tem que estudar. Aí foi onde que eu falei. Eu só vou sair do Rio Preto depois que eu me falar. E ter esse diploma aí. Porque se eu ficar pingando, assim, não dá certo. Mas, assim, graças a Deus eu consegui conciliar. Saí a voada do treino, vamos estudar. E graças a Deus eu consegui me formar aí. O Cimeia, bom, até pela sua profissão, né? Por você jogar contra outras equipes. Até por você ter defendido também muitas equipes de regiões diferentes do Brasil, né? Então, dá pra dizer que você conhece bem aí, né? Algumas cidades brasileiras, algumas regiões brasileiras. E a gente sabe também que o futebol, apesar do feminino ainda não ter a visibilidade do masculino. Mas está tendo, está crescendo essa visibilidade. A gente sabe que o futebol dá essa visibilidade. E aí eu queria propor um exercício pra você. Vamos dizer assim. Vamos dizer que a Prefeitura de Caçador... Se eu não me engano é Caçador o nome da cidade, né? Isso, isso. Se a Prefeitura de Caçador chegasse para Cimeia e falasse Você vai ser a garota propaganda da cidade. Você vai ser a responsável por chamar as pessoas para conhecerem a cidade. O que você falaria pra mim? Pra me convencer a ir a Caçador, tipo, amanhã? Olha, eu falaria que aqui é o canal. Aqui quem quer trabalhar pode vir. Não tem shopping... É verdade. Quem tiver como objetivo o futebol e querer algo pra si e algo pra sua família. Aqui é o lugar ideal. Porque eu tive muito familiarizado. Então, contribui bastante, sabe? Ajuda bastante, assim. Porque em cidades grandes, tira um pouco o foco, né? Tem aquele auê todo. Aqui é uma cidade bem tranquila, bem próximas, assim, digamos. E a equipe ajuda muito também. Então, assim... A gente tem um objetivo e a gente traçou eles e com... Como que eu posso te dizer? Os últimos quatro anos é sempre as mesmas peças, né? Então, isso ajuda bastante. E eu acho que quem tá afim mesmo e que quer mesmo isso como profissão, realmente, e quer levar adiante, aqui seria o lugar ideal. E tem belezas naturais aí, Cimeia? Porque a gente sempre ouve falar de Santa Catarina, né? De praias exuberantes e tal. Eu nem sei se caçador chega a ser uma cidade vitorânea e tal. Mas, assim, o que tem de beleza natural na cidade? Olha, aqui tem bastante praças e cachoeiras. Isso eu posso te afirmar. E um pouco do frio. E por incrível que eu pareça, os dois anos que eu estou aqui, não tem frio. Só uma vez, duas vezes que teve menos dois, mas foi bem tranquilo. Caramba, menos dois é pesado ainda, mas pra treinar, meu Deus do céu. Mas, Cimeia, até aproveitando que o Vinícius falou de caçador, eu queria saber como que a cidade abraça o time, né? Por tudo isso que você falou, a cidade mais familiarizada, isso e aquilo. Qual que é, assim, a importância da população aí, do time pra população? E eu queria saber também o que se deve ao sucesso do Kinderman, né? Porque, assim, é um clube já de muita tradição. E agora com essa parceria com a Bahia, manteve o time em caçador e tem toda essa mística aí. Sim, olha, os torcedores aqui são fanáticos. Eles vêm mesmo pros jogos, lotam a arquibancada, corneta, porque faz parte, né? E eles sempre nos apoiam. Quando a gente vai ao centro, eles sabem quem é. Aqui é pequeno. Se fizer merda cagada, eles falam também, criticam. É bem realzão mesmo, é tipo masculino mesmo. Mas, assim, é pra um bem nosso também. A gente leva pro lado esportivo, que tem que ter também, né? Aquela cobrança. E pra nós, agora, sem estágio, sem torcida, fica aquela coisa, sabe? Falta algo. Porque eles nos empurravam, eles nos apoiavam. E isso faz falta pra nós. E em relação a nossa equipe estar de novo no ACM, eu acho que é tudo um conjunto, né? A gente vem crescendo, batalhando, as meninas que chegaram pra agregar e encaixou no nosso time. E, assim, eu digo que se você manter a base, já é um meio caminho. Aí você traz algumas peças pontuais que compram a ideia e que querem. Então, o trabalho, ele fica mais fácil e, consequentemente, leva aonde a gente tá hoje. Então, eu acho que as meninas aqui, elas assimilam muito bem o que o Jorge, o que o Luiz, a Adriane e o França tem pra passar pra nós. Então, isso fica fácil também e acaba nos ajudando na hora ali do jogo. E fica tudo mais tranquilo, assim, o que a gente tem em mente e o que ele tenta passar pra nós. E a gente tenta responder da melhor maneira possível ali. Simé, só pra encerrar nosso bate-papo, queria que você contasse pra gente, elegesse aí, uma jogadora que você acha que foi mais difícil de marcar, que você falou, essa me deu trabalho. São muitas, são muitas, tem muitas jogadoras de qualidade na linha de frente. Cresceu muito, evoluiu muito em questão de aparecer jogadoras, né? Tem umas que têm um estilo diferente da outra, então, cada jogo a gente tem que estudá-las, né? Eles até passam vídeo, a gente vê, mas, meu, é difícil, assim, uma das mais difíceis, assim, é a Adriane, o Corinthians a ser marcada, a própria Glaucia, a Milene que não está mais. Então, a Carol mesmo, do São Paulo, eu acho bem difícil marcá-las. São jogadoras rápidas, lúcidas, né? A gente pensa que ela vai fazer uma coisa, o Glaucia é muito abrigosa, então, eu acho que essas aí, a Larissa também, do Santos, acho uma jogadora difícil de se marcar, mas, eu acredito que seja essa. Eu queria te agradecer por você ter separado em um tempinho para conversar com a gente, viu? Te desejar boa sorte aí no restante do Campeonato Brasileiro. Nós estaremos aqui na torcida, viu? Muito obrigada. Obrigada, eu precisando, é só chamar, tá? Bom, pessoal, essa foi a entrevista com a zagueira do Kinder, Marci Meia. Se vocês curtiram, compartilha o link e não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos para o jogo. Vamos para o jogo. E aí, vamos para o jogo. 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 com ele